É o Elíptico de Mandela Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Ela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Só pela senta com a tchequinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Ela senta com a tchequinha Tô pela balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Só pela senta com a tchequinha Silvério da balinha Só pela senta com a chequinha DJ Silvério, solta a putaria porra Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Ela senta com a chequinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Só pela senta com a chequinha Tô pela balinha Só pela senta com a chequinha Silvério da balinha Só pela senta com a chequinha DJ Silvelli, solta a putaria porra